Salve rapaziada, passando aqui só pra dar dois recados. Primeiro, vou fazer um sorteio de 2.800 V-Bucks pra agradecer a vocês pelo feedback do canal, fechou? Então já me segue lá no Instagram pra participar. Vou deixar na descrição do vídeo. Segundo, estou com dois outros canais. Um vai ser focado em clipes curtos e o outro vai ser pessoal pra postar minhas plays que eu fizer no Valorant, no Fortnite. Lembrando que, quando cada um desses canais bater em mil inscritos, vou sortear 13.500 V-Bucks pra cada canal. Ou seja, quando o meu canal principal, Next, bater mil inscritos, já lança um sorteio de 13.500 V-Bucks. E quando o Best Fortnite Clips 2 bater mais mil inscritos, outros sorteios de 13.500 V-Bucks. Rapaziada, rapidão, pelo feedback que vocês me dão todo dia, a gente bate rapidão essa meta, fechou? Então já me segue no Instagram, que todos os sorteios vão ser todos feitos por lá. Fechou rapaziada? Vou deixar todos os links na descrição dos canais e do Instagram. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado. É nóis. Fechou? Um 16-10, aí. Éessi? Aqui está,nessi? ÉEessi o pessoal, é isso? Tem um inimigo? Bora! Não, eu vou ir lá só. Espera aqui, espera aqui! É o bosta! Você? Tá! Tem mais cara lá na manhã também! Você tá dentro? Não, tá com a N aqui! Tem um inimigo! Tem um inimigo! Vai! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! É um do! Tá! Tá me trambalando aqui! Tem um inimigo! 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 Fai tá no quantos cara ele chegou de turno lá, puta, pra caçar. Agora está free Ah, não tem um gato O que foi isso? Aí, aí 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 Tudo bem O cara que deu! O cara que deu! O cara que deu! Que ar! Que ar! Estou rolando! Matou o bot? O cara que deu, não quero! Fora não, Fora não, Fora não, Fora não Seita, Seita Boa Deu novo, deu novo Deu novo Matei um Não vai ter baixo Não vai ter baixo Dois, Slash Dois, 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 Dois Dois Boa Deu novo, 76 Box Matei um, Matei um Nice 100 Matei um, 39 no solo Tô me curando Tchau 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 Sacré Tchau Sembrado Tem mais flash? Tenho Tá um do só Não fala Tá aqui em cima também Tá roubando tudo, eu desci um assim Tá, eu saio por aqui, tá Tô em cima ainda Subi de katana Tô no raid Subi mais, 50 Tunei muito Por aí Matei, matei 40 Pera, matei, matei Boa De boa Correu, correu Vamo matar, matei Bora Biosi Biosi O que é isso? O cara voando aqui? Tem uma arma ali O que é isso? O que é o solo? O solo não é AD mesmo O que é isso? O cara em cima da arma O que é isso? 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 Mais caro, mais caro, eu acho que é um do, expandi um pouco aqui. Tá ligado? Engolindo. Ah, tudo. Cara, esses caras são mortos, esses caras são mortos. Tá. Tá com parte de tudo. Cadê? Tá, bom. Como você? Pode charge. Atrás. 70? 90? Estourei. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Espera, espera, espera. Tem ele lá. Botei um golpe. Estou contigo. Boxe, boxe, boxe. Matei. O quê? Fiquei atrás. O que é o loot dos caras? A gente deu 200. Aqui, ó. Tem muito loot aqui. Três loot. Tem mais equipamento. Dois emite. Ah, se eu tenho. Botei muito loot. É, mano. Tá. Duas doze emite com tudo aqui, velho. Trava. o cara ali pra ele eu acho era o King Bear e o Eddie? o que? o que? o Eddie está virgindo? pega a fenda? ah esses cara ai vão estar lá pro lado vi Mega da cidade ah é difícil mas era a bandeira que eu acho vai aparecer um Shaker na minha tela Deve ser o Perk de Bau Ah, é o Perk de Bau Aqui, comeu, comeu A pedra ali 150 Boa Os dois ai, eu acho O Tainé O Tainé Tá Toma um hack Tainé Desceu Mais cara, mais cara Mais cara, mais cara Tô no raio Tá tentando quebrar tudo hein A gente tem espada Mais perto que a Katana É 76 Nasade Tem que sair daqui Tá bom Vem aqui, Prost Tá A gente tem 19 kills, velho Cap kill é 20 Ele é 20? É Vai sair o Banco Tem que começar a fightar Os outros vêm da Tainé Só vi que o Perk parece que o quebrado É Descala, né? É 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 O que é isso? Chegou o cara aqui Chegou mais esse cara Cuidado Leidona Tá de boa? Ah tá Tô 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 Morreu aqui Tem um full high Tá, tem dois jogando hein? Ahn, não, mede-se não Trinta e um Tá, vou levar a espada pra safe Tá Sai Oh, bubana 15, 30 Boa Qual skin? Não sei agora 19 Dei 40 Ahn Tem full pedras Vou usar a espada pra safe de novo, tá? Tá 22 Vou usar também Tá, tô escondido aqui, quase ó Peraí um De 20 white? Não, alpinista Usou catando aqui em mim 140 140 Outro vez, 30 50 white Tá Ok Ei, shoot pra mim mini Ahn, andropei Vem cá, dois flash Decido que não apareceu até agora, vi Então, deve subir um bot de cima. Tô na pica, preciso do meio lado. Tô na pica. Vai ter um kitola esse aqui, rapidex. Tá, bate aí. Tem splash aqui. Vou pegar. Não, Breno, obrigado. Não sei onde esses cara tá não, hein, mano. Achei na moita. Na moita? Aham. Parece ser muito cinza. Muito cinza? Aham, os cara fechou o box aqui na moita. Tem. Achei na chars. Nossa, é botardo mesmo. Vou quebrar moita. Botardaça. Eu não tenho... Mas... É importante... Como... Tem que vir aí às famílias. Aus... Tente